Olá, rapazes, como é que vocês estão? Sejam bem, vamos a mais um episódio de Inoblade Chronicles 3 e esse episódio vai ser muito, muito especial porque nós iremos fazer muitas coisas legais com Snopons, sim, até porque Manana ouviu falar sobre o Tempapa que é um poderoso chefe requintado e faz coisas muito saborosas e ela quer muito ser sua discípula e ela vai precisar disso e Riko vai precisar apoiar ela para juntos acenderem a sua classe ao ranking 20 e é claro, a gente vai ter que entregar os nossos metais da origem que a gente conseguiu ao longo daqueles outros capítulos que fazem muito tempo, né? A gente vai ter que entregar para o Samon terminar o veículo supremo que vai permitir com que a gente passe naquele mar, naquele vórtex e obviamente antes a gente vai precisar ter as nossas armas melhoradas e para isso nada mais do que reunir os sete Nopons lendários que carregam os martelos mais poderosos que tem e juntos eles podem trabalhar os metais da origem, só esses martelos conseguem, nós vamos ter que juntar os sete com isso, todos os Nopons vão ficar felizes e nós também então esse vai ser o último episódio de preparativo então antes de mais, nós vamos ao nosso pequeno ritual padrão pega uma bebida, um petisco, chama os amigos e bora se divertir mas antes de deixar que já enqueca as coisas, se não for em seguida já aproveita e se inscreve, bora lá eu acho, e a gente só pode pedir comida, né? a aqua plaza a la city a experiência boni de 20 por cento o time for moving out então essa é uma nova receita, então a gente vai aprender uma nova receita a gente vai aprender uma nova receita a gente vai para outro lugar ei, olha esses Nopons olha, esses Nopons eles parecem mercadores Nopons eles parecem mercadores Nopons o que eles estão dançando o que eles estão dançando vamos perguntar vamos perguntar ei, você ei me, procurando barganhas o que é toda essa dança então às vezes Nopons só quer dançar há lei contra isso você dançam depois de comer? isso é bem desesperado não é nem um pouco desesperado o que maluco dança enquanto comendo? ninguém disse nada disso ok, de qualquer forma, então por que você está dançando? porque você só está dançando com o legendário Tim Papa porque nós comemos com o legendário Tim Papa nunca tem que ter sido tão feliz tão feliz de virar no jornal o legendário Tim Papa? o que faz dele uma lenda? ele é famoso? ele é muito famoso ele é muito famoso idê e não tem que ter sido tão feliz de conhecer Tim Papa até agora ele é aqui até agora chase o gol e você vê ele o que você acha? o que é isso? E ele é um destino! Uau, ele até faz aprentes! Então, Fifi viu ele ir na direção da Daedalile, então vá lá para conhecê-lo! Essa grande história da vida da Manana! A Manana não vai se tornar aprentes! É mais difícil! Ah, vamos só seguir com isso. Ah, vamos com isso? Eu duvido que a gente possa simplesmente ignorar que isso aconteceu. Acho que não. Bom de adicionar mais nomes. É hora de encontrar... A Manana não vai se tornar mais... Nossa, então vai ser mais... Eterno Capron... Canope. Não grita, Manana, calma. Calma, calma, respira. Boa! E aí? Fecha lá! Respira, Manana, respira. E aí, isso é a desplosição, certo? o time to take the first one o caraca da hora e que tem uns que não dão aqui E aí E aí e o tamanho disso estão se degradeando qual a decisão dessas coisas é o nível dessas coisas a 76 não põe por no XP e não põe que eu tô precisando vamos lá é só que eu tô precisando no copo e eu achei muito da hora que os bichos gigantesco caraca o o o o o o o o o Toma! Desceba! Toma! Toma! Deve ter o seu medo! Desceba a vida, Leo! Toma a 4. Toma a 5. Toma a 5. Eu sei o que vai fazer! Mas vou fazer melhor! Ele pode ser bem! Qual que vai? o e e aí e vamos lá é muito legal todo mundo com as classes Iniciais, só que agora tem um cap de 20 Oh, nós ainda não estamos terminados Acontece o seu pulo Deixe-o para a Unix Você tem que ter minhas! Eu vou começar! Você está indo para isso agora? Não sei se eu posso! Boa noite, OCS! Como é isso? Boa! Boa noite, vai voltar! Na hora de sair! OCS ganhou o rank máximo na classe dela já. Todo mundo subiu de nível? Opa, aí sim. Enfim, vamos continuar a nossa saga E pegar aquele suprimento antes Caraca, esse lugar tá cheio de bicho enorme É isso Espera que há algo de útil aqui Eles nos encontram Vamos Vou pegar esse suprimento E ir lá onde tá o Lopon Shack E ir lá onde tá o Lopon Shack Não tô Eu diria que estávamos indo em sync, certo, Tyle? Eu preciso de uma mão aqui Algo tão valente aqui Obrigado Obrigado Agora vamos continuar Não Oh, está lá Onde? Monstros me chamaram de alguém Vamos ajudar Vamos ajudar Eu acho que é o Lopon que estão procurando Já foi Já foi Já foi Já foi Pode aí Estão viva Estão viva Estão viva Vocês são quem me ajudaram É isso Certo? Manana e amigos vindo te resgatar Ah, hoje é um bom dia para conhecer Lopon Ah, isso é um ótimo dia para conhecer Lopon Certo! Agora é a hora de ir para casa Agora é a hora de esperar Agora é a hora de esperar Manana tem um pedido a fazer a Tempapa. Por favor, faça a Manana seu aprendiz. Obrigado pela ajuda, mas eu tenho que ser impossível. Por que? É contra a doutrina pessoal de pegar aprendiz? Eu não preciso de discípulos, mas há outra coisa. Usar essa preciosa ferramenta pra... Nossa. Tempapa não pode ensinar a alguém que desrespeita as ferramentas dessa maneira. Mãe... De qualquer forma, Nopons que são influenciados por humanos não são uma boa coisa. Isso é desnecessário. Por que vocês dois viajam com humanos? Nopons? Não, não. Isso é irrelevante. Mas Nopons sempre viveram longe dos humanos. Então, essas são as razões de por que eu não vou te ensinar. Manana, entende? O Spock está com esse cara. O que você diz agora? Espera. Você diz essas coisas depois de comer a comida da Manana. Você vai dizer pelo gosto se a Manana respeita as suas ferramentas ou não. Não. Você pode, pelo menos, fazer isso, certo? Você não pode estar com tanta pressa assim. Você não pode estar com tanta pressa assim. Você não pode estar com tanta pressa assim. Eu aceito. Parece que eu não tenho escolha. Visto que eu não tenho escolha. Obrigado por ajudar, Tempapa. Eu vou alongar. É um negócio feito. Manana, é possível? Manana, é possível? Manana, pode. Manana não vai desperdiçar essa chance. Boa para adicionar mais nomes. Agora, o que foi que precisamos? Ela precisa de... Refreshing Piranha's Meat. Uma Battlesoup. Só tem... Esquerda para um homem. King Guava ou Refreshing Piranha's Meat. Gente, eu não sei o que eu faço para ele. Eu só fiz essa... Será que... O que temos aqui? É uma manana... É uma sobra de batalha de manana especialidade. Deixa eu provar. Hum... Assim como eu pensei. Como está? O originário... Nossa! Não tão bom. A gente vai ter que preparar... Hum... A gente vai ter que preparar ingredientes para ele. Só que para isso a gente precisa ter os ingredientes. Oh meu Deus. Como é que a gente vai achar... A droga dos ingredientes. Nossa, que saudade desse lugar. Eu estou muito nostálgico fazendo essas missões. Não tenta nos parar. Não tenta nos parar. Eu não acho que vamos correr por anos. Não tenta nos parar. Eu não acho que vamos correr por anos. Vamos ver. O que é preciso. O que é necessário. O que é preciso. O que é necessário. O Crash em Piranha Martes. O Crash em Piranha Martes. O Crash em Piranha Martes. Eu acho que aquela receita é a única... Que vai impressionar ele. Eu não quero fazer isso. Mas você está em nosso caminho. Tem que fazer isso. Não tem dúvida sobre isso. Extra! Eu vou continuar com o ataque. Eu não tenho que me matar. Não tenho que me matar. Não tenho que matar. O que é que eles vão fazer? Eu me chorar para a morte. Eu sei o que é isso. Mas você está em nosso caminho. Eu já peguei bastante. Eu já peguei bastante, né? Nós estamos inestopáveis com você em torno, Senna. Tem Aishan Island. Na região de Cadência. A gente vai achar por aqui... Whisper Tomatoes. Bom, acho que é um... Seja um pouco de Whisper Tomatoes. Então, se você vir aqui, você vai achar Whisper Tomatoes. Por aqui. Hummm... Onde? Whisper Tomatoes. Whisper Tomatoes. Whisper Tomatoes. A gente vai precisar. Esse daqui, ó. Mesmo. Whisper Tomatoes. Não sei quantos que eu tenho, mas... Vou pegar o que eu vi por aqui. Olha o Kóbibi aqui. Fez merda. O que você pode comprar? Inguava e metamos força só, ó. Beleza. Agora vamos voltar lá. Aqui. Eu espero que eu já tenha já todos os ingredientes, senão vou ficar bem coto. Nossa, mas também se eu tivesse aprendido essa receita antes, ia ser mais fácil da minha vida, porque olha, 25% a mais de experiência vai se ferrar. É muita experiência. E eu lá comendo aquela sopinha dela... Boa. Mais básica. Aumentando 5%, nossa, minha vida tinha sido muito mais fácil. Fica até triste agora. Agora, o que foi que precisamos? Aê, podemos fazer agora. Refreshing Piranha Max Meat, Whisper Tomato, Zernacle, Ring Guava e Meta Sage. Uma você farma naquelas piranhas, o outro você pega na ilha, o outro também você pega na ilha, que é essa mesma que ele está, lá na praia, e os dois você compra na cidade. Pronto. Hum. Realmente é especial. Me mostre. E terminado. E terminado. Hum. O que é isso? Essa orgulho e alegria de banana. Por favor, coloque seus olhos nela. Cerise Caprice Aquapazza. Isso é, certamente, alguma coisa. Comente enquanto está quente. Sim, sim. Como é que a banana é cozinheira? Bem, ele não concordou com você? Oh, não! É a banana um terrível cozinheira? Vem com o Tempapa. Onde nós vamos? Nós queremos ouvir impressões sobre a cozinha de banana. Não há mais de cacadinha, apenas seguindo. Onde ele está nos levando? Olha, ele é rápido. Ele é mais rápido que muita gente. Muito NPC humano. Parece que está morrendo. O que ele vai fazer? Olha, meu filho. Cadê ele? Nossa, eu até me perdi. O pessoal começou a correr. Eu comecei a correr junto. Comecei a voltar a fazer zigue-zague. Vamos ver. Aqui é a casa de Tempapa. Isso é mais do que um buraco de toqueira que uma casa. Lobão sempre deve viver longe de humanos. Você é certeza de que você não importa nos trazer aqui? Mas não é bom. Mas quando isso é terminado, eu meio de casa. Eu trago amigos aqui para dizer obrigado pela comida. A cozinha de banana não é ruim. Mas também não é bom. Então, foi ruim. Mas não é gostoso. O sabor não é ruim. Mas o sabor não é ruim. O problema é o ensino de cozinha. E fazer o melhor uso de ensino de cozinha. Fazer o melhor uso de utensílios. Mas a comida de banana já deve ser um bom. Adequado de cozinha. Não é bom. Não é bom. Correto. Tempapa não pode permitir comida que não seja grande. Por favor, Manana pode se tornar grandiosa. Isso é algo que não pode ser ensinado. Só que... Tempapa tem uma lista de coisas que os amigos devem pegar. Então, agora vamos comprar. E essas coisas vão fazer a manana cozinhar melhor. Bem... Primeiro, vai para ver o Samon e pegar uma coisa particular. Ele conhece o Sr. Samon. Correto. O item está escrito nesse papel. Samon vai entender. Manana e amigos vão obter. Outras coisas podem ser coletadas. As encontras devem ser. Outras coisas devem ser coletadas. Sim, sim, entendido. Riku e amigos vão encontrar coisas para Tempapa. Eu tenho perguntas. Mas se isso fizer o dinar gostar ainda melhor, não tem jeito que eu vou passar a chance. Eu não posso negar que a comida da manana tem sido indispensável há muito tempo. Então, vamos visitar o Sr. Samon, que aliás, a gente tem que conversar com ele sobre várias coisas, né? Primeiro... Nós vamos precisar de algumas coisinhas. O clipe são ingredientes. Nós temos uma, precisamos de 5. O clipe são ingredientes. O clipe são ingredientes. Bem, não é o seu brinjante. Vamos lá. Então, vamos pegar essas coisinhas. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. Não tem problema agora. Tem como nós temos a proteção. Caramba, leva o 60. Como nós temos a proteção lá da... A gente aprendeu com o... Seguiri. Ah! Algo é tão válido por aqui. Nós não vamos morrer. Só encontrar... Onde esta bodega está... Nossa, sério. Se eu não tivesse... A quantidade de veneno... Se eu não tivesse... É como fala... Recrutado a seguir... Lagonite, beleza. Se eu não tivesse coisado a seguir... Eu já estava morto umas... Trinta vezes. Malevolent, Hollow. Ei, não acha que há algo... O que é isso? É muito veneno. Muito veneno mesmo. Esse lugar fica aqui na região de cadência. Você sai do porto. Segue reto até onde dá. Vem aqui. Vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Até você achar essa... Essa ilha. E essa ilha vai ter... Muita coisa... Olha o tamanho das coisas venenosas que tem aqui. É muito veneno. Sério. Muito veneno mesmo. Olha aqui embaixo. E... Está cheio desse... Estão sendo surpreendidas. E a gente precisa de mais dois. Olha, como é que você vai lutar com isso? Está acertada. Tem... Bicho 96 aqui. Vamos lá. Uh-oh. Como é que você vai lutar com o cliente? Um forte inimigo. Eu não vou lutar com o caminho. Eu vou lutar com o caminho. Um forte inimigo. E aí veio o Mario. Vamos correr. Oh. Consegui esse o 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 da que novamente essa ilha vai nos salvar a pessoa gosta dessa ilha aqui e eu gosto muito dessa ilha a chamar agora vamos ver se a gente consegue e a gente precisa é que esses cristalzinhos não e ali ó ele tem dois tem dois né em dois com os tom pegamos Agora tem que ser esse Acid Resistant Quarmô Show. Saúde. Ah, ali. Esse virgino. Mamão Guarmo. É o Zé Dentuso. Eu não posso deixar eles em cheio. Jai! Vá! Vá! Isso é o que aconteceu com não ser cuidadoso. Eu não quero fazer isso, mas vocês estão no nosso caminho. Nós podemos conseguir esse Acid Resistant Quarmô Show. Vá! 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 E aí falta mais um e aí 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 Conseguimos quase tudo agora só falta a gente vir aqui E aí tem que falar com o Salman e muita coisa que a gente precisa falar com o Salman muita coisa mesmo E querendo ou não a gente terminou de colher quase tudo que a gente precisa e a gente precisa dele também para outras coisas olha Salman Se prepara você coletou todas as peças do metal da origem né A gente precisa fragmentos Salman sabe eu estive olhando por todos Pelo terminal Ah Amigos são incríveis Então com isso Salman pode criar uma máquina Eu nunca vi estão apenas nos sonhos Então amigos podem deixar o resto com Salman E eu vou precisar de um pouquinho de tempo para completar esse projeto então Amigos podem voltar quando tiver tudo pronto Enfim Se divirta Salman Se divirta Sim Não Eu não quero morrer Sim Não Eu não quero morrer Não quero morrer Mas eu não quero morrer Nós somos renascidos depois que morrer Mas nós somos renascidos depois que morrer Nós somos renascidos depois que morrer Todos eles sabem disso. Por isso que eles têm medo da morte. Eles têm medo, hein? Eu acho que Joran também sabia disso. E ele ainda matou ele. E agora ele realmente foi. Mas ele nos deu um presente de partida. O riso na sua cara. O riso na sua cara. Nunca vou esquecer disso. Não até eu morrer. O que está além da morte que os Mobius temem tanto? O que está na lenda da morte que os Mobius temem tanto? Porque ele se rompe o controle do Zed. O poder de ser a chave que a rainha nos falou. Nos livramos do poder do Zeph. De qualquer forma que você corta. Não é sobre olhar para trás. Mais como o oposto. Não há necessidade de se arrepender de uma cabeça. Riku acha que é bom só ser verdade ao seu próprio. Riku faz um bom ponto. Querendo fazer o que queremos. Ser como queremos ser. Nós queremos fazer o que queremos e ser quem queremos. Como devemos ser. Nesse caso. Eu vou continuar nessa estrada. O futuro que era o que era. Era o futuro. Eu gostaria de gastar esse tempo com o meu Noura. Eu gostaria de gastar esse tempo com o meu Noura. Eu gostaria de gastar esse tempo com o meu Noura. Eles esperaram muito tempo. A máquina está quase instalada. Finalmente. Ela está terminada e perfeita. Na verdade o motor já está instalado. Nossa, parabéns senhor Saman. Então agora não somos capazes de ir para a origem. Rico vai pilotar, né? Sim, alternativa. Pensamos, vamos mandar informações de como usar o equipamento. Mas primeiro, vamos dar uma olhadinha. Aprestados, como sempre. O que tem a explicação sobre o navio? Você realmente não vai começar com toda essa apalação técnica, né? Você pode deixar tudo isso com Rico. Não, tá tudo bem. Salmon também calculou uma ótima rota do barco pelo Vortex. O Salmon vai enviar precisas coordenadas. Amigos, verifiquem depois. Nossa, você fez tudo isso por nós? Nossa Senhora Salmon, muito obrigado. Nós não seríamos capazes de nos juntar à batalha. Bem, deixou o Salmon ajudar nisso. Voltem com vida, com certeza. Nós vamos. O Ultimato Vessel. A gente pode pilotar Bravery. Bravery agora pode se engajar em alta velocidade. Por que todo mundo veio junto? Rico e amigos têm um pedido. O que é? Um certo Nopon pediu para te dar isso. Bem, agora é difícil o tempo, mesmo se dê papel. Algo não é certeza de que franquia... Ah, com papel. Salmon não tem certeza que... O que é? O que é? Você fez esse Tempapa? Sim! Foi Tempapa que nos pediu para fazer esse favor. Como vocês encontraram com ele? Ele é inacreditável. Tempapa é um amigo seu? Amigo? Aquele cara? Não vai ter ganho diante dessa conversa. Você nos diz que precisa de alguns itens. Você pode providenciar? Como é o usual, ele usa Nopon para errada. Rude. Por que amigos fazem isso? Ele faz Manana aprendiz em retorno. Aprendiz? Que nonsensão você está pensando? Tempapa é um Chefe legendário. E também é uma ambição preciosa de Manana. Chefe Pon? Ele se torna Chefe Pon quando alguém não está procurando? Ele se transformou em um Chefe Pon quando o Salmon não estava olhando. Você não sabia? Ele sempre aparecia do nada pedindo coisas esquisitas. Recentemente ele não apareceu em todo lugar. Salmon pensou que ele estava morto em algum lugar. Então, isso é o que o Tenpapa quer. Pegue e vá. Oh, obrigado. Salmon. Diga o Tenpapa que isso é por mim. Ele não matou o Tenpapa para trazer coisas Salmon-like. E não matou o Tenpapa para trazer coisas que Salmon não quer toda hora. Nós lhe falamos. E lhe falamos para trazer o hard-iron que ele levou dois anos atrás. E Salmon ainda está esperando o pagamento para o uso do Anvil. E Salmon ainda está esperando o pagamento. Eita. Quantas coisas você quer nos contar? Hoje é o dia dos no-pons. Hoje é o dia dos no-pons. Sim. Um tamanho desse tamanho pode apenas suficitar. Qual é o propósito de uso? O problema é que ela não tem ferramentas, técnicas e a alma. O problema de banana é que ela não tem ferramentas, técnicas e a alma. Para ter melhores ingredientes, você precisa usar condimentos. E para ter melhores técnicas, precisa de alguma coisa especial. Você pode pegar de alguma coisa especial? Essa questão? Espera aqui para o Tenpapa. Hummm. Na verdade, a gente já pegou um monte de coisa, tipo de metal, mais ou menos. O que é que ele vai fazer? Quanto isso vai demorar? Talvez ele tenha roubado alguma coisa e saído. Quem tenha roubado alguma coisa e saído? Eu estou estando em Napalm com uma reputação espalhosa. A banana pensou que o Tenpapa desapareceu por bom. A banana pensou que o Tenpapa desapareceu. Quando, como eu, você entende o valor do Tenpapa. Estar em casa toda a noite é sem dúvida. Então, Tenpapa foi embora de uma cochilada. É isso, certo? A napalm revelou a sabedoria de Tenpapa. O que é isso? Uma panela. Mas, a banana tem uma dessas também. Oh, eu acho que não. Não uma panela como essa. É um bom dizer, mas a panela de banana não pode ser fechada por faltar coisas. É exclusiva de pesquisa de pesquisa, Nupon Brand Pot. O usuário escolhe a ferramenta de trade em True, mas também o fato de que a ferramenta escolhe o usuário. A panela de banana, ela se tornou todo mundo. Agora, não é uma maneira perfeita perfeita. Mãe, isso foi um problema. Qual é o ponto exato de você usar uma panela de cozinha com arma do Tenpapa? Mas isso não é tudo. Como a banana é tão cuidada com utensílios, mesmo quando mostra uma grande promessa como o Chevy Pond? É verdade, essa panela se torna com a banana para a terra. Quanto mais a banana se torna com, o melhor a banana se torna. Então, mesmo se você for uma panela, não se torna. Você dá uma panela de cozinha com panela? A panela de banana não é realmente tão ruim. Mas as ferramentas simplesmente não conseguem continuar com o nível de habilidade. Mas uma ferramenta tão simples não vai melhorar. Ah, então é por isso que a técnica e as ferramentas não estão por cima. Isso é certo. É tudo uma questão de sentimentos. Amor é muito importante na técnica de comida. O que é ensinar-nos alguma coisa de comida? O que é ensinar-nos alguma coisa de comida? Tempapa não é especialista tanto de cozinha. A palavra sobre Kreefine foi o Tempapa Legendário Chef Pond. Tempapa só faz um novo ensino de utensílios, nada mais. O ensino de cozinha, eles só fazem certeza que os utensílios funcionam. Ah, ele é um criador de utensílios de comida. Tempapa não é realmente Legendário Chef Pond? Tempapa escolheu não recusar esses rumores. O que você disse? Por favor, me diga que eu não ouvi. É um bom sentimento para ser complementado. Imaginado como utensílios Lone Wonder Pond. Ah, não acredito nisso. Mas ele não é um chefe de cozinha de cozinha de super qualidade. Mas ele não é um chefe de cozinha. Para fazer os utensílios mais caros de cozinha, ter os melhores utensílios é necessário. Manana nunca pensaria nisso. Se não tivesse aprendido essa lição de Tempapa, se não tivesse aprendido essa lição de Tempapa, se não tivesse aprendido essa lição de Tempapa, se não tivesse aprendido essa lição de Master Pond. Só uma coisa resta. Manana não pode esperar para se acostumar com a lição de cozinha. É só a Manana não usar a panela para lutar, né? Tipo, ela usa dela de luta e usa as para cozinhar. Agora ela está motivada. Eu posso comer pilhas e pilhas disso. Mas eu posso comer pilhas e pilhas disso. Calma minha filha, calma. Calma minha filha, calma. Como a palestra pode mudar tanto a manhã da panela? Qualidade da panela pode mudar tanto a comida assim? Nossa. Qualidade da panela, qualidade coração, qualidade coração, qualidade da comida. É verdade que uma ferramenta tão amada vai criar uma comida amada. Mas você ainda considera impensável de carregar como uma arma. Na verdade, essa parte ainda rouba o tempapá errado. Mas, da minha impressão inicial da cozinha, poderia dizer que uma banana é feita com talento, sem entender como usar as coisas. Essa foi a coisa que realmente precisava corrigir. O tempapá comeu bem? O tempapá apenas comeu pouco. O tempapá apenas comeu pouco. A banana está fazendo mais! Não tem medo! O Riku também tem dificuldade de ficar junto com os humanos, como o tempapá? O Riku também tem dificuldade de ficar junto com os humanos, como tem em Papa. Há muitas coisas que a gente só pode conseguir cooperando e conversando com os outros. Se eu não viajasse com o Noah e os outros, eu não tinha chance de comer a comida da banana agora. De fato. Riku é um lopão bem estranho, Nopal. Ah, ou talvez o estranho é você, vivendo aqui assim. Hum! Essa é a maneira que os nopons viverem. Venha, venha! Todo mundo come bem agora! O Riku tem algumas. Não esqueça de tratar as ferramentas com cuidado. Isso é o que a amiga deve lembrar. Manana, promete! Manana, a arma de Manana agora está mais forte. Vou usar como arma. Ela vai usar como arma. Culinário Repertório. E agora a classe Yumsmith pode ir para level 20. Sim, conseguimos fazer a ascensão de Riku e Manana. Estamos indo para o mundo. Mas eu tenho quase certeza que... Ainda não acabou a nossa jornada com os nopons. A nossa saga com os nopons ainda não acabou. Temos mais uma missão para fazer com eles. Tem alguma coisa que Simon precisava com... Estava pensando. Amigos, ainda tem peça do metal de origem? Sim. Sim, você... Acho que não, nós demos tudo para você, acho. Estou apontado em ouvir. Tem um negócio simplesmente pipando no alarme. Sério? Eu gostei de saber se é isso. Ah, isso realmente é metal de origem. Ah, sim, sim. É isso. Pera, realmente é metal de origem, mas é... Pequeno. Um fragmento de origem, melhor nome. É difícil de achar eles nesse tamanho. Você está coletando eles? Desde que a gente se conheceu, né? Eu suponho que você, como fala, perguntou se você coleciona eles para você. Você precisa mais desse metal para alguma coisa? Tipo, o navio já está perfeito. Mas Simon tem mais um uso efetivo. Simon tem um metal de origem, então Simon pode ser capaz de construir coisas com a espada de Noah. Hum, nada mal. Pera. Você realmente consegue fazer isso? Simon pode usar esse Supremo Martelo. Simon tem uma ideia de como fazer isso. Ah, como é que você vê com isso tipo assim? Do nada. Bem, amigos vão derrotar o chefe dos móbils. Então, amigos precisam de ótimas espadas, não? Sim. Bem, então está fechado. Amigos, preciso encontrar os tais da origem e fazer armas mais fortes. E não é só isso. Nós precisamos também de nopons que carregam este martelo. A gente precisa dos nopons para? Metal de origem só pode ser trabalhado com o martelo Supremo. Bem, existem poucos nopons que conhecem a técnica anciã e só pode ser usada com este martelo. Simon acha que existem seis no mundo. Ah, então a gente vai ter que procurar esses nopons que carregam este martelo como este. Diga a eles para encontrar Simon aqui. Os cristais assim, os odd charts, ou seja, os fragmentos estranhos que a gente foi coletando, na verdade eles são fragmentos da origem. Então, tudo que a gente tinha de odd chart mudou para o orange chart. Uniting the seven nopons. A missão final que nós vamos ter com os nopons até o momento. Nós vamos ter que encontrar todos os sete nopons lendários que carregam os lendários machados. Então, vamos para o primeiro. A região de Aetia nos dá uma certa lembrança. Aquelas nossas primeiras missões, a gente pegou o primeiro Ferronis abandonado. Fiz aqui o nosso primeiro Ferronis abandonado. Aqui na região de Aetia. Aqui nós vamos encontrar o primeiro nopons lendário que não é nenhum de vocês. E vocês não, como fala, vocês só estão fofocando aí. Beleza, obrigado. Pani Pani. Olha, Pani Pani é o mercador, né? Que usa um dos martelos lendários. É claro, Pani Pani sabe como fazer... Eita. Eu ouvi falar que é um martelo muito, muito importante. Você sabe que você usa isso para simplesmente para esmagar a nozes. Bem, é o melhor martelo que eu poderia ter. Considerando ter a disciplina de ensinar as habilidades também. Se todo mundo estiver interessado em uma troca. Que tal você ter uma chance de ter um uso próprio de novo para isso? Tem alguém que precisa muito disso. Pani Pani se aposentou desse tipo de coisa há muito tempo atrás. Mas você conseguiria nos ajudar? Pani Pani não tem escolha. Enfim, mas Pani Pani não vai cobrar barato. Bem, vamos pensar em alguma coisa. Pani Pani aceita. Bem, aqui estão as coordenadas. Nós vamos nos encontrar lá depois. Bem, Pani Pani vai preparar o custo estimado para amigos. E Linha da Mãe, 7 Nopons, 1 de 5. Eu vejo algumas relações que mudaram. Conseguimos achar Pani Pani. Agora, o próximo. Vamos ver... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, foi ela que fez esses... Esses puzzles. Você realmente faz pessoas... Pra pessoas que conseguem se alegrar com isso? Sim, faço. O urbão quer mostrar... Compartilhar momentos maravilhosos com as pessoas. É... Isso não seria uma palavra pra isso, mas enfim... Ah, mais importante coisa. O urbão está ciente que seus métodos não são satisfatórios. O urbão vai melhorar as coisas. Para uma experiência mais assustadora para amigos. O urbão escondeu nopons por todo o mundo. E agora o urbão quer que amigos encontrem. Eles tragam pra cá. Hum... Ah, meu Deus. O urbão também tem... Como fala? Você precisa me trazer 15 nopocões. Não se esqueça. Como pôr... É... Conde de prata. Um pedido de... Um pedido de burbur. Só não sei se a gente vai conseguir... É... A gente vai ter que pegar e... Como fala? E fazer a quest da... Da burbom. Fala com a Cixi. Ah, porque é uma artesã e outra vendedora. Tá, já falamos já com vocês. Tem muita escolha. Vamos ter que... Tudo bem. Uma bosta pra gente... Fazer o quê? Que bom. Agora a gente pode falar com a burbom. Ah, o burbom está feliz. Feliz. Eu me lembro do... Do meu primeiro nopocões. Acho que eu... Eu quero que... Me que se sintam... Vamos lá. Ah, o que que... O que que você quer? Tá, a quest completa. A gente já completou a quest dela. Então agora a gente pode falar com ela. A gente morna com os... Ah, nós estamos procurando por nopocões que podem carregar esse martelo. Ah, sério? Nossa. O burbom está... Espantado com pessoas que conhecem o velhador valor do martelo. Estou feliz em ajudar. O burbom vai ajudando. Que bom ouvir. A gente precisa que você vá para essas coordenadas... As coordenadas que nós estamos te mandando. E falar com o salmão. Beleza. Então dos... Aí... Conseguimos mais... Então agora a gente vai ter que ir... O próximo nopocão. Aí vamos subir ali... A gente vai ter que ir para você mesmo, né? Jinjin Treehouse. Está na árvore do Jinjin. Conversar com ele. Bem, 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 bem. Hum. Oi, Jinjin. Ah, vem sozinhos. Agora aqui da floresta. Jinjin vai para qualquer lugar que o vento manda. Oh. O quê? Hora de Jinjin escolher a melhor... Como fala? A melhor árvore. Para tirar um cochilo. Bom, Botafai. A gente vai ter que fazer a quest dela. Why the Wood Life? Good to add more names. Ah, Ginger's Tracks. Vamos ter que seguir essa criatura? Vamos ter que seguir essa criatura. Vamos usar isso. Eu souotherapia. E se você tiver que seguir essa criatura? Bom, acho que não sei. A gente vai ter que seguir esse nome. Esse nome vai ser conhecido! Eu soube-me. Eu soube-me. Eu soube-me. E tem o... Tem Papa, que a gente não foi nele ainda. Que a gente acabou de fazer a quest dele. Agora há pouco. A água faz silêncio. O que significa? Não estou entendendo nada do que ele está falando. Ele está nos dando algum tipo de aviso. O Jim caminha. Então o Jim pode ouvir o chão. Isso, ele é meio... Sei lá. Vai, vai, vai. É mesmo, poderia ter começado pelo Tempapa. Tempapa a gente já fez coisa. Tipo, o primeiro... O primeirão lá, que eu esqueci o nome agora. E o Tempapa já estão ok. A gente podia ter começado por eles. Mas a Burbur deu trabalho, viu? Porque para reunir essas 15 moedas, você tem que pegar de container, ajudar em batalha, ou monstros daqueles com... com tumba, e você nunca lutou antes. Então eu tive que procurar isso. Olha, bom dia, Red Souls. Hum. O Jim percorre seus sonhos por todo o caminho até aqui. O item. Talvez esse seja o seu lugar favorito. A gente não está entendendo nada do que esse Jim Jim está falando. A gente vai ter que ficar perseguindo ele no meio da floresta. Meu Deus. Meu filho vai perseguir seus sonhos lá com o Salmon. Deixar a gente em paz. Pelo amor de Deus. Ainda tem mais quantos Nopon. Tem mais três Nopon. Um Jim Jim. O Papa vai ser facinho. A gente vai lá, vai falar com ele e bora. Vou pegar um pouquinho de éter, porque eu gastei para coisar um Teronis lá. Agora vamos perseguir mais ainda o Jim. Ah, que é uma adorável Raspberry que está lá. Tem coisas perigosas ali. Ah? Meu Deus. Isso foi para outro canto. Ah. Eu odeio esse Nopon. Eu nunca pensei na minha vida. Eu ia odiar um Nopon. Esse Nopon é insuportável. Está me fazendo andar por essa floresta. De um lado para o outro. Até me engasguei. Gira. Raiva. Olha isso. Jim Jim, pelo amor de Deus. Só para de percorrer seus sonhos. No meio da floresta. A floresta só tem veneno. Está pior que reunião em família. Ele está voltando para a casa. O Jim Jim está voltando para a casa. O Jim Jim está voltando para a casa. Amanhã, Jim Jim deve conversar com os pássaros. Você não está tão solitário por sua própria conta, Jim Jim. Você não quer que a gente te leve para uma colônia, para uma caravana, alguma coisa, não? Jim Jim bem. Jim Jim esperando o dia. E os sete vão voltar. Assim, Jim Jim vai deixar o jardim. Tem alguma coisa que a gente possa fazer para você? Tem. Eu acho que a gente vai ter que voltar para ver um dia. Essa é a missão dele. Vocês estão me zoando. Detalhe. Detalhe. Eu gastei uma hora procurando cinco nopocons que precisava para achar uma burbur. Não deu nem cinco minutos que eu andei de um lado para o outro para essa desgraça. E eu ganhei sete nopocons. Parabéns para mim. Deberia ter vindo passear com ele na floresta. Vamos usar isso. Não perdi meu tempo. Eu amo quando acontece esse tipo de coisa. Não tenho ideia. Estou muito fútil. Agora vamos ter que falar com o Jim Jim de novo. Bem, como a gente vai persuadir ele e carrega o martelo para a gente? A gente se admita, por favor. Você precisa da reunião de Jim Jim. Jim Jim está feliz. Vou te largar tudo e ajudar. Nossa, muito obrigada. A gente vai te enviar as coordenadas do lugar que você precisa ir. Nós vamos te encontrar lá, tá? Você vai estar ok sozinho? Bom. Jim Jim vai com o poder do nariz. Bem, a gente vai indo na frente e vai assumir que está tudo bem, né? Beleza. Então o Jim Jim já foi. Agora vamos, pelo amor de Deus. Eu fiquei muito puto agora, sério. Eu fiquei uma hora rodando o mapa, procurando um monstro grande. E eu não matei ainda. E conflito que eu não ajudei ainda. Porque só pode ser os conflitos, os monstros, aqueles de tumba que você não fez ainda. Porque se você chamar de tumba, você não ganha. E se você ajudar a batalha de confronto que você já ajudou antes, você também não ganha. Fiquei caçando isso. Porque eu já fiz um monte, né? Para upar as classes. Eu não tinha mais nada para fazer. Para fazer o quê? Tempapa, pelo amor de Deus. Não me peça mais nada. Só vem. Ah, que feliz que achamos você. Amigos de novo? Tempapa está ocupada preparando a mudança da casa. Você costumava usar esse martelo, né? Você fez o pote da manana com isso. Sim. Você quer saber sobre o segredo do martelo? Na verdade, a gente vai... A gente está pedindo para você como um dos portadores desse martelo supremo pode nos ajudar. Tempapa político praticamente declina. Ah, por quê? Tempapa sabe que deve ser Salmon que falou da minha sobre o martelo. Quando Salmon chama, o meu pão precisa responder. Ah, ele vai. Eu não poderia, na verdade, eu não poderia, como fala, recusar. Porque ele sabe que é o... coisa. Eu estava deserrado. Eu vejo que algumas relações se mudaram. Falta mais um no pão agora. Um no pão. Cadê você? Por que eu não posso? Ah, meu Deus. Eu vou ter que achar um outro caminho. Eu realmente vou ter que achar outro caminho. Se eu conseguir entrar agora lá... Eu vou ter que fazer... Uma outra... Quest. Para Sergiri. A principal função da Colônia Zero é de manter o status da guerra entre Kev's e Agnus. Como resultado, nossas atividades... Simplesmente pararam. Então, vocês não têm pontos para descansar nem reabastecer? Correto. Bem. Tudo... Toda preparação... Era performada... Nossa. Ou seja, eles não têm absolutamente nada. Entendeu? Não têm necessidade de seguir as ordens agora. Vocês vão procurar um lugar para se assentar, né? Eu estou com a Mime. Ah, e... Como fala? É, eu estou com a Mime nisso. E agora? E como que vai ser? Eu também estou considerando melhorar o ambiente residencial. Deve ser uma questão de alta prioridade. Estou querendo procurar uma localização segura para todos os presentes. Bem. Nós estamos convintes que a outra colônia pode tomar conta deles. Bem. Isso não vai ser uma tarefa fácil. Qualquer discussão vai ser... Vai acabar revelando a origem da colônia zero. A gente tem que tomar muito cuidado para não deixar isso acontecer. Ninguém mais além de nós pode saber. É, vai ser bem difícil de colocar eles na cidade. É, o castelo pode estar cheio também. Bem. Pera, você disse os castelos? É isso. O que? O acampamento e prisão do castelo Agnus. É o melhor lugar para... Para eles do que uma colônia, né? Ah, é mesmo. Pera. Estou passando sério? Eu não posso colocar... É, como fala? A coitada da seguir e seus amigos lá. Bem. Vocês acham que é uma péssima ideia? Permissão para discordar. Isso é uma proposta razoável. Tem condições de sobrevivência e promove defesa contra os hostis. Nossa. E é uma existência muito boa para a localização da colônia zero. Sério? Hum. Então, isso deve ser bom. Ahn... Mas a prisão está sob o controle do castelo agora. Eu acho que... Pense. Se bem que eu acho que já deve ter sido abandonado. Mas antes de fazer qualquer coisa, a gente devia discutir as nossas opções antes. Certo. Primeira coisa. Vamos ver se a gente consegue permissão do castelo Agnus. Então, vamos. Ahn... A gente não quer... É. O que acontece? Para a gente conseguir... A prisão está fechando. Para a gente conseguir abrir a prisão, a gente vai ter que transformar ela na colônia... Tipo, no novo abrigo da colônia zero. Ou seja, eu vou ter que fazer... Isso. Essa missão. Porque tem um lopon de machado ou de martelo lá dentro. E o bichinho está lá dentro. Entendeu? Tem que falar com o Gondor. Vamos ver se essa menina vai deixar. Porque essa menina aqui é a ruindade em pessoa. Mas ela é legal. Mas ela é ruim. Bem, a gente precisa falar com você. Bem, você vai ter que esperar. Tenho problemas vindo. As minhas orelhas agora. O que te incomoda? Ah, o que incomoda... Tem sempre algo novo. Venda na prisão. Pera, tem um ocupante ali. O que está acontecendo? Na verdade, a gente realmente quer falar com você sobre a prisão em primeiro lugar. Pera, tem um ocupante fazendo... Copinha lá. Ou no lopon que a gente está atrás, né? Pera, viver na prisão? Mas isso não parece muito certo. Mas de qualquer forma... Resolvam isso para mim e vocês podem viver lá. Entendeu? Mas tudo, tipo... Comida, bebida, etc. Tudo por conta de vocês. Bem, vocês conseguirem resolver esse probleminha para mim. Já está tudo bem. Bem, vocês não vão se lembrar se vocês virem isso. Então, nós temos um acordo? Bem, certeza. Nós temos um acordo. Parece que as relações colônias têm mudado. Então, agora a gente vai poder ir para a cela central. Se a gente for para a cela central... Talvez a gente tenha uma... E esse lopon que a gente vai ter que resolver, acho que é um negócio de fazer um shopping lá, que aí é um problema. Então, talvez a gente consiga dar um... Que merda é essa? Como a gente vai entrar? Por que está bloqueado desse jeito? Eles ainda estão vivos. Pera, o que vocês estão fazendo aqui? Questão estúpida. O guardião, mestre da... Da prisão. O castelo deve cair. Todo mundo deve acabar. Mas esse lugar... Sempre vai pertencer a mim. É o imbecil. Esse é o meu domínio. Ele é um idiota. Bem, suas palavras e ações realmente não tem... Tem falta de fundamento lógico. É um caso de confusão mental. Que tal a gente quebrar isso? Tem quebrar o flamecloque da capital. É uma ofensa. Mas eu sou um cara benevolente. Se vocês caem joelhos e imploram por misericórdia, talvez eu abra esse lugar pra você. Até o cu. Venho, sejam prisioneiros de novo. Até o cu. Esse é um grande prazer. Esse é um grande prazer. Ah, tá. Meu Deus, eu vou abrir logo essa desgraça. Entendo porque Gondor quer que a gente... Eu acredito que Gondor não quer fazer parte disso. É, a gente vai ter que resolver essa questão. Vamos ter que nos infiltrar pela ventilação. É, estamos aqui de novo na ventilação. Mesma ventilação que a gente usou pra se infiltrar. Dessa vez vai ser mais divertido. Porque a gente já vai bater nesses caras. Tá, vamos. Fechando. Não tem guardas. Então vamos proceder? Sim. Segura o suficiente. Só vaza. A gente já destinou pra um maldito que tá aí dentro. Tá, mas bem tadinho. É... Coitado, né? Ele ficou aí, esquecido. Não saiu. Eu vou atingir bem. Você que se banei. Eu não quero saber de vocês não. Eu quero saber do principal que a gente tem que derrotar. Que bem que vai, vamos. Você... Você briga assim. Nossa, pra ir num monte. Ah, pra mim tá ótimo. 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 Ah, um boi. Ah, imagina, imagina. Aí, caraca, tudo de elite aqui. Ô, louco. Ali, ó, trouxa tá aqui. Qual o significado disso? Vim de jogo pra você, apenas desista. Quero ir de volta pra cela tanto assim. Desculpe, o quê? Eu nunca vi tão prisioneiros modelos assim. Estou tocado, apenas emocional. É, condição irreversível de insanidade. Então vamos lá seguir. Faça isso rápido. Vamos lá, né? O cara tá imitando. Eu gostei muito dessas, como fala, dessas quests. A gente tá fazendo secundárias complementarem várias coisas do... Vamos pra lá. Do jogo principal. Ficaram assim, meio, vamos pra lá. Soltas. Tipo esse cara aqui, o merdeiro. A gente não sabe o que aconteceu com ele. Agora a gente sabe. É. O lixo oficialmente já era. Se realmente vai funcionar? Tem. Se eu uso o prático, vai tá ótimo. Então... Minha ordem já foi dada. Os arranjamentos do encontro já estão... É, como fala... Já estão feitos. Ótimo. Então... Isso vai te dar um pouco de paz. Correta. Muito obrigado. Por todos, pela sua cooperação. Quase te completar. A gente vai se procurar por casa. Estamos indo para o mundo. Ae, com isso a colônia zero tá toda aqui. Olha isso. Antes que eu me esqueça. Eu também estou aqui. E eu vou fazer minha parte. Vou colocar o Valde. E... Eu preciso muito, 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 muito ir direto nesse meu combo. Eu não lembro de onde ele fica. Ah, aqui. Fixi, fixi. Ah, o martelo. Eu reconheço. Então... Ah... Você pode nos fazer um favor? Amigos, tem que deixar. Fixi, fixi. Não está capaz de usar o martelo. Mas... Fixi, fixi. Não tem mais significado. O que isso significa? Hum? Masterpong? Nossa, é o mestre do Valde. Quando a gente recrutou ele lá no passado. Ele falou que ele tinha um mestre, um Masterpong. Ensinou ele algumas coisas de engenharia. Valde. É ele. Masterpong é você. O que você está fazendo aqui? Não posso acreditar. Valde. Fixi, fixi. Está cansado. Fazer coisas. Construtar coisas. Não tem mais significado. Tudo quebra. Danifica. É roubado. Todas as pessoas já estão fazendo. Estão só lutando. Isso é o que você pensa de mim também? Como você se sente lá atrás? Hã? Seja amigo de todos. Inimigo de ninguém. Em outras palavras, Masterpong. Essa manopla me ajudou muito. Toda hora. E agora. A minha vez de estar aqui por você. Valde. Primeiro. Venha. Estou preocupado com você no Masterpong. Amigos, querem que fixi, fixi faça algo. Então fixi, fixi precisa fazer. Bem, você diz que está cansado. Fixi, fixi. Não vai. Vigir. Enquanto aprendiz luta. Fixi, fixi vai fazer. Fixi, fixi vai. Não pode se tornar inimigo de si mesmo. Certo. Bem, essas são as coordenadas. Vai estar tudo ok. Você ir. Fixi, fixi vai para lá. É muito cedo. Para Valde ajudar. Fixi, fixi. Fixi, fixi vai mostrar para Valde como Masterpong trabalha. Sim. Opa, novo tópico disponível. Poder você adicionar mais nomes? Então, vamos ter que discutir. Onde a gente tem... Uma discussão mais próxima. Porque assim, a gente já tem cinco Nopons, lendários reunidos. E nós temos o próprio Salmon, que está lá. Isso dá seis. Falta um. Onde eu devo parar? A gente precisa saber quem é. Bem, conforme... O Mr. Salmon disse que tem um Nopon ainda faltando. Que poderia carregar o martelo. Nossa, pode estar em qualquer lugar. Bem, nós deveríamos ir para a Colônia 9. Mas, por que agora? Será que o último está na Colônia 9? Rico, você conhece ele? Por que você não disse isso? O que amigos estão dizendo? O último é Riki. O que? Você? Por que você não disse nada? Ô, Sr. Simon. Ele não perguntou. Rico não respondeu. Hora de pegar o martelo. E agora? Martelo de Rico. Está aqui. Rico deixou aqui há muito tempo. Então, provavelmente, amigas. Já devem ter visto antes. Ah. Tava aí. Rico recebeu isso. De Master Pong. E agora? Rico deve usar. Calma. Eu mando. Bem. Agora, seis Nopons. Um, o... Carregam o martelo. Supremo. Pegaram na cidade. Bem. Obrigado por deixar a gente saber. Bem. O último está conosco. Nós vamos voltar para a cidade agora. Almo está esperando, amigos. Não tem mais nada a lanceria. Estamos contando com você, Rico. Rico não vai desapontar, amigos. Chegamos na cidade para, enfim, completar a nossa missão de reunir todos os Nopons lendários que carregam os martelos. Todo mundo está reunido aqui. Agora, Salmo pode fazer as espadas de amigos mais fortes. Olha. Almo está pronto para explicar como usar o martelo, ou o fragmento da origem para fazer as espadas mais fortes. Tem sete tipos de fragmento. Diferentes tipos e números são necessários para cada tipo de espada. Melhor que vocês consigam muitos. Quando amigos estiverem prontos e capaz, Taimon diz. Nós vamos. Tem papo curioso. Por que Salmo está encarregado? Salmo chamou todo mundo. Então, o líder é Simon. Entendemos. Tem. E a Simon avisa quando tudo estiver pronto. Missão terminada. Já tenho tudo. É muita coisa. Caramba, é muita coisa. A Simon vai começar a trabalhar. Agora. A hora. Achei muito. Achei muito da hora. Sério. A espada agora está mais forte. Será que dá para fazer dos outros também? Já? A gente tem material para todo mundo? Camil. A gente não tem material para ela ainda. E deixa eu ver os outros. O que mais? A Lance. Agora, o que foi que nós precisávamos? O que foi que nós precisávamos? Acho que só a do Noa a gente conseguiu. A do resto a gente vai ter que procurar mais. Mas é difícil de achar, viu? Provavelmente da Eony e do Tyon também. Agora, o que foi que nós precisávamos? Tudo. A gente não tem esses cristais mais. Acho que são quase todos. Tem alguns. É, como fala. Pelo menos os que eu vi. Esse primeiro que a gente está zerado. Está em todos. Então depende das combinações. Bem, com isso a gente já conseguiu aí uma maneira de melhorar e aumentar a força da arma do pessoal. Então é reunir os fragmentos e melhorar as armas. Então com isso a gente já terminou todos os nossos preparativos. Então, nos resta com tudo. Olha lá. Com toda a pare principal e já agora com o ranking 20 de sua classe. Com todos os preparativos feitos e os sete nopons reunidos para a gente melhorar nossas armas. Mas estamos prontos para irmos até o final. A partir do próximo episódio nós vamos voltar para a nossa história principal. E vamos com tudo até o final. E eu espero vocês lá. Então se você gostar não deixa aquele joinha. É só clicar e colocar um comentário falando o que você achou. Compartilha com os amigos que é muito importante. Se você não for inscrito no canal já aproveita e se inscreve. Ativa o sininho para receber uma indicação dos próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo. E até o próximo.